Música Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Música Veremos o que Deus tem a nos dizer neste dia 2 de abril de 2020. Música Farei de ti o pai de uma multidão de nações Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse Eis a minha aliança contigo Tu serás pai de uma multidão de nações Já não te chamarás Abraão, mas teu nome será Abraão Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações Farei crescer tua descendência infinitamente Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti Estabelecerei uma aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus, e o Deus dos teus descendentes A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro Todo o país de Canaã como propriedade para sempre E eu serei o Deus dos teus descendentes Deus disse a Abraão Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre Palavra do Senhor Salmo do dia O Senhor se lembra sempre da aliança Procurai o Senhor Deus e o Seu poder Buscai constantemente a Sua força Lembrai as maravilhas que Ele fez Seus prodígios e as palavras de Seus lábios O Senhor se lembra sempre da aliança Descendentes de Abraão, Seu servidor E filhos de Jacó, Seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigorando Suas leis em toda a terra O Senhor se lembra sempre da aliança Ele sempre se recorda da aliança Promulgada a incontestáveis gerações Da aliança que Ele fez com Abraão E do Seu santo juramento a Isaac O Senhor se lembra sempre da aliança Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Naquele tempo, disse Jesus aos judeus Em verdade, em verdade eu vos digo Se alguém guardar a minha palavra Jamais verá a morte Disseram então os judeus Agora sabemos que tens um demônio Abraão morreu e os profetas também E tu dizes Se alguém guardar a minha palavra Jamais verá a morte Acaso és maior do que nosso pai Abraão Que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu Se me glorifico a mim mesmo Minha glória não vale nada Quem me glorifica é o meu pai Aquele que vos dizeis ser o vosso Deus No entanto, não o conheceis Mas se eu conheço E se dissesse que não o conheço Seria um mentiroso como vós Mas eu o conheço E guardo a sua palavra Vosso pai Abraão exultou Por ver o meu dia Ele o viu E alegrou-se Os judeus disseram-lhe então Nem sequer cinquenta anos tens E viste Abraão Jesus respondeu Em verdade Em verdade vos digo Antes que Abraão existisse Eu sou Então eles pegaram em pedras Para apedrejar Jesus Mas ele escondeu-se E saiu do templo Palavra da salvação Agora Vamos colocar as nossas intenções Converse com Deus Abra seu coração ao Senhor Pedindo por suas necessidades Desabafe o que você tem no seu coração Ele te ouve E espera ansiosamente Por este momento Momento que você demonstra Que confia em Deus E reconhece que Ele é nosso melhor amigo Hora de conversar com Deus Amém 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 Que Deus abençoe o seu dia. Amém.